Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando Raptors. E galera, para quem não sabe, esse é um jogo de terror baseado naquela cena do Jurassic Park... Opa! Ele tá gritando ali. Baseado naquela cena do Jurassic Park no qual a gente tem que tentar escapar do Raptor que vai tentar nos pegar aqui dentro da cozinha. Ele tá bem ali, ó. Vamos tentar sobreviver o máximo período de tempo. Vamos só passar para cá. Ai caraca, ele tá aqui atrás. Ai, corre, 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 corre. Vamos lá. Aqui, ó. Ai caraca, ele tá bem ali, ó. E galera, esse jogo aqui faz parte de uma gama de vários jogos criados por um carinha só. Eu já havia falado nos vídeos anteriores, na verdade. Eita! Eu acho que ele tá perto, ele me escutou. Tá meio brabo, galera, tá meio brabo. Então ele faz parte de uma gama de jogos que ele basicamente replica as cenas de diversas partes do filme, não só do Jurassic Park 1. Eita! Tá nervoso aqui o Raptor. Ah! Nossa! A gente foi perto. É mesmo, é? Nossa! Foi muito rápido. Mas bom, ele fica replicando daí, temos aquela cena do Tiranossauro saindo também, que eu já gravei o vídeo, foi o último na verdade. Tem aquela cena do Spinosaur da gente fugindo na floresta, tem essa cena da cozinha. E ele vai ficar replicando aí várias situações de várias partes da franquia e vai transformando num jogo. Ok? E eu vou jogando aí, mostrando pra vocês. Eu já tinha feito de todos os jogos até então que ele lançou. E pelo que parece ele tá lançando agora do Indoraptor, não sei quando vai vir, mas quando lançar a gente faz um vídeo bem legalzinho pra vocês, ok? Vamos tentar escapar de outra maneira desse Raptor. Só pra mostrar quem manda aqui, vamos lá. Tentar escapar aqui. Eu tô aqui ó, vem. Vem me pegar, Raptor. Olha, ele saiu agora. Ele me viu. Tá vindo. Vem então, vem. Ai, caraca. Uai, 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 uai. Ai, tá nas minhas costas. Ah. Ai, eu consegui escapar. Caraca, tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo, eu tô escapando. Isso. Não vai me pegar. Nunca. Nossa. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Vai. Não. Ah. Ah, me pegou. A gente quase... Eu acho que deu mais certo fazer isso do que ficar se escondendo, né? Vamos tentar de novo? Vamos lá, vamos zoar ele aqui. Chegar perto aqui, ó. E aí, beleza? Olha ali. Opa. O que foi isso? Caraca. E aí, beleza? Tudo bem? Tô aqui. Entra aí. Eu podia ficar na porta aqui empurrando ela. Ele não ia passar, né? Mas não tem como. Vamos sair. Corre, corre. Pelo menos eu acho que não. Tá, vamos ficar afastados dessa vez. Mais afastados. Acho que a gente consegue sobreviver correndo. Será? Até chegar o outro raptor. Porque depois de um tempo vai ficando mais difícil de sobreviver. Aí chega o outro raptor e fica o dobro da dificuldade. Isso aí. Vem. Vem, menino. Vem. Corre. 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 Ah, ele tá ali. E aí, beleza? Tá, o que ele vai fazer agora? Ele vai pular pra cá ou vai dar a volta? Aí. Agora a gente vai pra cá, ó. Vem. Vem. Tenta me pegar. Tenta me pegar aqui. Ai, caraca. Ai, caraca. Vai. Vai. Aí, consegui escapar. Caraca, ele tá sobrevivendo. Tá durando. Tá durando. Ah, nossa. Não. Não. Aí. Caraca, consegui. 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 Nossa. Não. Ah. Não, não, não. Aí. Caraca, tá tudo certo. Tá tudo certo. Caraca, eu tô ganhando velocidade nisso. Eu tô ganhando velocidade. Olê. Olê. Caraca, tá me dando um olé no Raptor. Queria jogar uma panela nele. Imagina eu jogar uma panela na cara do Raptor. E aí, Raptor? Tá difícil, hein? Pegar? Caraca, é tipo um pega-pega aqui, né? Só que é um pega-mata. Se ele te pegar, tu morre. Caraca, eu travei. Nossa, eu tinha travado ali. Não, não. Ah. Ah, não. Não. Morremos. Morremos. Nossa. Que agressivo. Vamos dar restart aqui, então. Eu vou te esperar. Perfeito. Agora vamos nos esconder. Vamos com cautela agora. Vamos tentar a moda antiga. Sobreviver o máximo de tempo. Aqui, escondido. Acho que vamos ficar aqui, ó. É melhor. Acho que aqui dá pra ser. É, aqui, ó. Porque daí a gente pode correr pra lá. Ou corre pra lá, qualquer coisa. A gente pode dar uma olhadinha também aqui de canto, ó. Aí, ó. Perfeito. Perfect. Ó, ele tá abrindo a porta lá já. Aí, galera. Tá bem alto, né? Olha ali. Uh. Tá chamando um amigo. Ele tá dizendo que descobriu. É o amigo dele e vai vir pra cá daqui a pouco. Tá, vamos passar pra cá agora. A gente ia ficar ali, mas é melhor eu já vir pra cá, pro canto. Quanto mais afastado dele, melhor. Ó, lá tá ele. Ele tá meio longe, então... Ah, não. Agora tá perto. Bem perto. Muito perto. Aí, passa correndo. Aí, a gente pode ficar só nisso. Passando, correndo. Eita. Vai, caraca. Oh, oh, oh. Vai, 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 vai. Aí, ok. Ali, ó. Tá, ele tá ali. Pra onde eu vou? Ih, caraca. Tá dando a volta. Será que ele vai dar aquela olhadinha dele? Tá, não deu. Vamos aproveitar e passar pra cá. Ah, ele foi pra lá. Perfeito. Isso, vai pra lá, Raptor. Aí, ó. Estamos indo bem. O outro não veio ainda. Tá passando. Tá vindo pra cá. Não, foi mais pra lá. Aí, ó. Muito bom. Ele parou lá. Não sei o que ele queria. Tá observando ali os lugares. Tá. Ó, ele tá olhando. Parou ali. Tá procurando. Ó, parou ali de novo. Caraca. Caraca. Eu vou voltar. Deixa eu voltar. Tá, ele tá indo mais pra lá. Perfeito. Pelo menos ele tá mais pra lá, né? Então a gente consegue sobreviver por mais tempo aqui, já que ele tá bem afastado. Aqui foi um ótimo lugar. Perfeito. Mas ele tá vindo agora. Ai, caraca. Voltou. Nossa. Ele engana. Pera. Ih, chamou o amigo dele. Chamou o amigo dele. Lá tá ele. Nossa, tô cercado. Espero que ele não... Ele olhou, ele olhou, ele olhou. Aí, ó. Passa correndo pra cá. Nossa. Quase. Aí. Consegui escapar. Ali tá os dois. Aí tá os dois aqui. Ó, não viu. Ai. Ai. Cadê o outro? Ah, tá ali. Caraca. Parecia que tava atrás de mim. Não, 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 não. Aí. Ok. Não olha. Agora. Passamos. Passamos, passamos. 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 Estão bem ali agora. Ó, ele tá durando bastante. Caraca. Muito bom. Cadê o outro? Ah, tá os dois lá, ó. Ih. Tá. Ok. Ó, tá vindo. Dá pra ver o... Me viu? Como? What the fuck? O que que tá acontecendo? Ah. Ah, cara. Que susto que eu tomei. Que susto que eu tomei. Que susto. Tava mando a restart aqui. Tá, eu vou tentar ficar escondido atrás da porta agora. Será que vai rolar isso? Ficar escondido aqui? Bem agachadinho aqui no canto, ó. Bem assim, ó. Será que vai rolar? Não vou deixar ele me ver. Botar um tijolinho aqui na porta. Aí não abre. Um tijolinho em cima dele. Ele abre a porta e cai em cima dele. Altas estratégias. Conceito de estratégia. Ih, abriu. Tá, ele tá vindo. Ficar escondido aqui, ó. Aí. Será? Ah, não. Será? Se eu conseguir ficar escondido aqui, é um bug. Cara, eu acho que ele pode ficar aqui escondido pra sempre. É sério. Ele não vem aqui. Pelo menos eu acho. Nossa! Quebrou a porta. Quebrou a parede, na verdade, né? Que que é isso? Caraca. Nossa. Muito bom. Mas a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando que isso aqui é uma série de outros episódios que a gente já tem. Então, caso você não tenha visto, tem uma playlist do Raptors aí, que você pode entrar lá e ver certinho os outros episódios que eu já gravei. Com aquelas outras cenas, na verdade, que tem do Espino, do T-Rex, essa mesmo aqui também da cozinha. Tem até dos Raptors do 3. Então, caso você não tenha visto, acesse aí a playlist, ok? Então, caso você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, pra ajudar muito o canal a crescer ainda mais. E também aí, seguindo minhas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente tem uma página aí no Facebook muito engraçada e divertida. E tem meu Instagram pessoal, que vocês podem seguir e ficar sabendo aí mais por dentro do canal. E também, caso tenha algum sorteio ou alguma coisa. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau, valeu galera. Fui!